O produtor estava no sistema totalmente, como eu falei antes, não sustentável. Ele vindo a melhorar o sistema. Mas é uma questão de emergência fitossanitária, a soberania das culturas tem que ser respeitada, desde que se preserve a questão ambiental e de saúde. Ninguém que está propondo aplicar o besoado já que ele é aplicado em 70 países. Será que se for liberado no Japão para tomate e não pode ser aplicado no Brasil? Será que se 25 aplicações estão sendo feitas no oeste da Bahia, não sei se é que é a média, vai ter produtores aplicando em dois dias. Eu quero saber se esse é sustentável, se o Ministério do Grupo quer o que acontece em outros estados, como um produto íntimo, não destino, porque se ele quiser em outros estados, eu mostro aí que o produto é aplicado. Eu não vou apontar estados, mas tem estados, quem faz nível do Paraguai sabe muito bem isso. Então, esse produto é aplicado. Então, amplo debate sobre emergência fitossanitária, essa é uma questão séria que nós temos que fazer. Aí a questão, é um pouquinho de polemismo, porque na questão da emergência fitossanitária, nossa lei da política de defesa, de quanto é? 34, né? Aí nós temos a legislação de agrotófico, de 2006, né? Aí você tem duas legislações, uma de 34, que o Brasil só produzia café. Quer dizer, como é que tem uma legislação de política de defesa de fitossanitária? Aí quando o Ministério da Saúde quer importar um produto, meu pai mesmo está fazendo modiado, importa um produto, quando eu fui ler os serviços colaterais, eu falei, não é para tomar. Mas ele toma registrado e o Ministério corta o produto e dá a ele. Se eu lhe dou como produtor o Besuato e o Bertini, você vai tomar todas as medidas necessárias, você tem plenas condições. E nós temos a organização. Então, na questão do Besuato, no dia 2 do 5, eu fui em Brasília, na 4ª Câmara, aqui no Ministério Público e Brasília, e fechamos o acordo. Estávamos fechados com o acordo. Na questão da reunião, o Ministério Público estabeleceu normas, só aplicar no algodão, já que não se transformaria diretamente de alimento. E aí nós seguimos nesse caminho. Fizemos várias reuniões no Ministério Público do Estado da Bahia, na questão do Procurador do Trabalho, Procurador do Repúblico, fizemos com o mapa, o local, IBAMA, ANVISA, PGE do Estado, CAHW. Tinha tantos órgãos envolvidos, e o que a gente sentiu foi o seguinte, houve um enrola da enrola para nós se apresentar o produto. Uma passada época de aplicação do produto. E foi isso que aconteceu. Nós, tecnicamente, através de consultores e de especialistas que foram na área, falaram, gente, depois dessa época aqui, já houve essa demora, o produto chegou, estava disponível, nossa equipe toda a poço, mais de 30 fiscais no Aixo da Bahia, prontos para aplicação. Aí vem a questão que o IBAMA apresentou medidas e a ANVISA não apresentou. Quer dizer, então fica um jogo de que ninguém manda ninguém, e a IBAMA apresenta, a ANVISA não apresenta, aí nós levamos o assunto do secretário, com o governador do Estado da Bahia. E aqui vem, na questão que você reportou, Rostando, na questão da portaria nossa. Já em 6 de maio, reestabelece área interditada, o município de Tua Praga presente, terá o trânsito livre para fora das áreas interditadas, todos os vegetais e parte de vegetais, não hospedados ali em qualquer família. No caso, basicamente, daqui, impactável, é em cima da soja do rio do piso. Nada dessas culturas aqui, não tem nada que venha com os restos culturais, que é onde vem a lagarta. Geralmente a soja, ou ela é processada, e ela vem em farelo, ou em óleo, o algodão vem em caroço, ou vem em pluma, já processado, não houve nenhuma identificação, e aí vem na questão, já da autorização da aplicação. Agora, eu vou reportar para os senhores, a aplicação não aconteceu, porque o Ministério Público entrou com a ação e o juiz pediu eliminar. A eliminar, inclusive, é nossa. Ele está incidindo sobre a pessoa do secretário de agricultura do Estado da Bahia e a mim, que sou diretor de defesa vegetal. Acionando de prisão, se houver essa aplicação. Nós falamos com o governador do Estado que nós aplicaríamos o produto e sofreríamos as sanções do Ministério Público. Ele é um controlador com dinheiro que ele tem. Então, o governador autorizou a aplicação. Então, isso foi feito, só que eu tive o cuidado de trazer especialistas, inclusive o etnologista, da Austrália, o doutor David Murray, que veio e falou a DAB, o tempo passou, a lagarta já está dupla. Não é o momento de se jogar fora uma ferramenta dessa qualidade. Você deve jogá-la no momento certo, quando as lagartas estão novas. Então, foi essa a decisão. Pode passar, Paulo? Aqui o visual, chegando, a importadora ficou confiando a depositária, só saiu de uma grama desse produto com a organização de um fiscal estadual. Aqui é um fiscal estadual recebendo a carga em Luiz Eduardo Magalhães no dia 15 de maio de 2003. Então, o produto chegou a ter. Aqui, ele emitindo o laudo. Não tem nada fora do propão. O produto não é nada mais, nada menos, porque nós já aplicamos em várias culturas. Tem produtos com a mesma classe toxicológica e utilizados em várias culturas do Brasil. Então, eles pediam o produto estar lá e o importador não estava confiando a depositária. Aqui, eu vou ter a mineração que o produtor deveria preencher todos esses pré-requisitos estabelecidos para a DAB, né? E a DAB iria historiar a sua área para saber, claro, se teria praga e se deveria ser o momento certo da aplicação. Pode passar, Paulo? E aí, vem a questão de você voltar sem ganhar a pergunta. Quais são os fatores que contribuíram para o estabelecimento da emergência da questão da licorberta armígera já hoje, né? Fato sem reflexões. A questão ambiental. Eu acho que a questão da seca de dois, três anos na marinha acelerou bastante o processo. O sistema de produção que está aí todo já falido, como eu falei anteriormente, e o produtor sabe disso, porque está doendo no bolso dele, né? Mas também, nós temos que discutir essa questão dessa paisagem agrícola, na questão do calendário de plantio, que é o que vai plantar em cada cultura, e eu acho que nós vamos ter que balizar esse processo para que haja um manejo correto. Na questão do vazio, na questão das áreas estrangênicas, na área de refúgio, as relações institucionais, que nós vamos ter que rever esse processo todo, como eu falei para vocês, defesa se faz com o produtor e para o produtor, não é feito para a gente, que somos fiscais, né? E às vezes a gente radicaliza em alguns pontos, e a resposta é compartilhada, né? Não é a quantidade só do Estado, nem federal, nem estadual, nem municipal, a questão da defesa. A defesa é uma coisa mais ampla e completa, que passa por todo o setor produtivo. A questão das mudanças climáticas, nós estamos tendo um levantamento do que chovê, do que vem decrescendo, principalmente distribuição de chuva, no oeste da Bahia, bem claro pelas questões locais, isso vai servir de parâmetro para que a gente estabeleça justamente esse programa a nível estadual, pode passar por favor, porque é rápido. Aqui, você vê o decréscimo de pluriosidade em relação às regiões que mais choviam, tem regiões que choviam 2 mil milímetros por ano, e passaram, aqui, regiões que divisa por vocês, aqui, o que chovia máximo, e o que choveu nessa última. Então, nós temos aqui um déficit de hídrico, nas áreas, na época, inclusive, que a cultura mais precisava. E por isso que vem essa pressão forte, tanto da lagarta, quanto da mosca branca, e quanto do bicudo, nessa última sábado. E aí, a gente vem também numa reflexão, uma reflexão com vocês. Nós estamos tratando aqui, no Oeste da Bahia, com uma cultura empresarial. Eu me remeto ao seguinte, vamos pensar no impacto que isso vai causar na cultura familiar. E aí, ela já está causando agora no feijão, que quem conhece a Bahia, e eu vou falar quem come a caragé aqui, o caragé é feito do feijão. E aí, já teve impacto na região produtora do feijão, que é a feira de Santana, da lagarta. Não sabemos que ela é coberta. Mas, o que aconteceu lá, foi uma coisa que nunca tinha havido, em toda a história, na região, do lado do Rechama, do norte da cidade da Bahia. Então, a gente está impactando em cima do pequeno produtor. E aí, eu quero saber o seguinte, quem vai pagar essa conta? Nós vamos ficar na mão dos órgãos reguladores, eles devem existir, devem balizar. Agora, se o controle químico, do besoato, não me interessa, nem o produto, eu não estou nem tocando na molécula. Eu estou tocando que devem ter vários produtos que vão surgirem no mercado, ou talvez até as indústrias já tenham até soluções. E vamos apontar dentro da catástrofe que está acontecendo aí. Então, a questão climática é importante, pode passar, por favor. A questão de propriedades de cultivos aqui, que a gente tocou, na questão dos irrigantes. Muitas propriedades, com a questão das áreas irrigadas, consorciadas, intercaladas. A doutora Cecília passou um slide que tinha tomate junto com soja. E lá nós temos uma paisagem agrícola bem maior nas propriedades, elas estão praticamente intercaladas, pode passar, por favor. E aí vem a questão dos novos levantamentos, isso que nós estamos fazendo. Só para vocês também, eu não sei o número de pivôs que vocês têm aqui na região de Goiás, mas nós temos cada sábado 1.002 pivôs. E aqui vocês olham o seguinte, só 200 de culturas permanentes, que geralmente é o café ou mamão. E aí vem a questão de 800 pivôs transitando em várias culturas. Então será assim. E sabemos o seguinte, o vazio sanitário quebra o pivô, quebra o irrigante. E aí nós queremos saber quem vai pagar essa conta também. Então, na hora que nós vamos fazer um programa, nós estamos chamando dois irrigantes para participar do processo. Porque na hora que você estabelece o vazio sanitário, você tem que botar se você vai quebrar esse pessoal aqui. São 800 pivôs gerando emprego e renda. Então, é esse levantamento que nós temos que fazer. O que esse pivô e vai a nós aqui tem que plantar? E estabelecer um zoneamento agrícola, que é isso que nós temos que fazer no Estado. E aqui nós temos que, também, nessa questão do sistema, nós temos a questão da rotina, os meus cultivos anuais. A gente já sabe, lá nós, na Bahia, que o produtor fala assim, eu faço uma soja, aí, como as variedades estão precoces, hoje eu faço a safrinha, eu ploto intercalado com algodão, e eu jogo o feijão, eu jogo o feijão, aí você joga o feijão, que é a limão e a limão e a limão e a limão e a limão vai estar se multiplicando. Se você joga, se você não planta esse feijão, ou o milhete, no caso, o milhete até realmente, no Oeste, não sei se aqui na Estrada de Goiás, era usado a doação verde, a questão de resto de palhada, se fazia plantio de leite e em cima dele, é secando. Hoje não, o milhete, a questão da seira do Nordeste, vem ao produto principal, o produto que é produzir milhete, eu vendei. O produto do milhete hoje é o preço do milho. Então, é uma questão que devemos repensar. Exploração em tecido dos hospedeiros é a questão que eu falei anteriormente, justamente de ter o ponto verde, de ter comida o ano todo. Quando acaba o sequelo do Oeste, o pivô está verdinho com algodão, ele colhe algodão, ele planta novamente milho e feijão. Então, nós temos um ciclo anual da cultura fazendo os seus hospedeiros naturais. A questão do transgêndio, estamos estabelecendo a questão de utilizar toda a gente com mais de duas proteínas. Não é a solução, mas é um aditivo parar de utilizar com uma proteína só e já estabelecemos em lei, aí vem estabelecendo em lei as áreas de refúgio. O milho, por exemplo, esse ano não tem semente produtiva para fazer os 20% que nós estabelecemos em lei. Mas nós vamos fazer gradativo. Então, só temos 10%, vamos fazer 10% esse ano, 15% no próximo ano e 20%, no ano subsequente, já que na Austrália ele trabalha com 50% que é a lei de refúgio. Isso é lei, isso é obrigado. O uso inadequado, como a gente já sabe, aí vocês têm que apontar aqui na questão do Senado que você falou. O Senado tem que capacitar monitores de pragas. Eu acho que o Senado tem ainda uma parte muito importante que é a questão também da tecnologia de aplicação desses utensílios. Nós sabemos que o milho alto, o milho em cartucho, o agrotóxico não penetra e ele não vai matar nada. Então nós temos o uso inadequado de agrotóxico, super dosagem, os poquetéis que já foi apontado em toda a Cecília, a questão dos muntos seletivos, inclusive no bicudo, aqui não existe nada seletivo, isso é preocupante. Mesmo os muntos químicos vão perder as diamidas em um ou dois anos na questão do excesso de aplicação. e aqui também a questão da resistência em relação ao Dr. Celso Mordo da Exalto de São Paulo, vem trabalhando muito forte na questão da resistência, inclusive ele é consultor também na questão do controle em relação a essas pragas. Aqui nós tivemos, aqui eu vou deixar bem claro, nós tivemos o livro de referência expedido pelo Ouro de Saúde do Estado da Bahia para aplicação do produto. Pode passar. Depois de meio ambiente também tivemos do INEMA, que é o órgão de meio ambiente, fizeram o livro de referência, mas aqui eu vou colocar bem claro, por exemplo, o Banro Municiado do Ministério Público em relação a não concordar com a aplicação. Então fez praticamente o que o Banro e a Anvisa fizeram a nível nacional, o INEMA e a CESAF fizeram a nível estadual. Então isso foi bem claro, pode passar por outro lado. Aqui é só para vocês terem ideia, pode dar outra passada logo, porque vocês vão ver que em 2006 a questão da Embrapa já passava um comunicado em relação às perdas do feijão guandu e que isso aqui é a pena no mundo em relação ao feijão guandu e da possível introdução de pragas exóticas, que no Brasil, inclusive a mídia. Então em 2006 a Embrapa já falava sobre isso aqui, só que nós não vimos. Então é o que eu estou falando, nós demoramos, eu estou assistindo, eu estou mostrando bem claro, já poderíamos ter a praga e não, e não trabalhamos dentro desse processo. Já está terminando, pode passar por outro lado. Aqui é a questão do prejuízo, eu fechei ontem os dados, o estado do Eduardo Magalhães com a Abrapa e a Abrapa já aponta hoje que um levantamento no Brasil são 10 bilhões de reais de prejuízo só que a gente governa. Então vocês têm esse número, na Bahia, foi isso aqui, então a Bahia gera 7 bilhões por ano de receita para a área agropecuária. e 1.67 foi o prejuízo da Bahia só para a Incoberta. E nós estamos trabalhando com 10 bilhões a nível nacional, só até agora vão ficar os quatro estados. Então eu quero saber quem vai pagar essa conta, pode passar por outro. Aqui a questão, quem vai estancar esses prejuízos em relação, aí a gente não está tocando aqui na questão do controle químico, nós estamos tocando na emergência fitossanitária. Quem vai determinar a emergência fitossanitária são especialistas, com a doutora Cecília, com a Embrapa, não é a DAB nem a Agrodefenda que vai determinar o Ministério da Cultura. Nós vamos receber as demandas e agora nós vamos ter que ter a prática e a capacidade de aplicá-la no campo para que o produtor não fique off sem solução do processo. então é como eu falei atualmente, qual o estado? Essa emergência tem que ser resolvida e variável. Isso aqui não tem que esperar nenhum, nem reunião para o Ministério Público, nem outra reunião, ou uma reunião para marcar outra reunião. Então isso aqui não pode. Então você tem que ter o time das ações, você tem que saber para onde você quer chegar os rumos, porque a defesa tem que ser respeitada. É isso, esse é o ponto baixo. Ela não foi respeitada no caráter, eu já coloquei isso no Ministério da Cultura, pode passar por outro. E aí eu quero só reiterar com o convite para vocês, nós estaríamos realizando o Seminário Brasileiro da Encoberta Armígera, Língua e Eduardo Magalhães no dia 30. Eu quero convidar vocês para o dia todo de palestras e de debates. Nós teremos do Brasil todo especialistas internacionais em relação a esta praga. E lá será apresentado o programa de maneiras da Encoberta. O produtor não quer só controle química, ele quer outras práticas. Ele já está pronto. Eu poderia até trazer que hoje para os senhores vai servir um desrespeito à equipe técnica que está formulando esse plano e já fechou esse plano e estará apresentando no dia 30. Pode passar, Língua. Então, eu quero agradecer e só uma mensagem em relação aos impactos negativos causados por a organização da praga desenvolver um modelo de produção sustentável para a que eu voltei para o resto da Bahia, mas hoje para o Brasil todo, já que esse programa vai sair da Bahia, mas com certeza será adotado a nível nacional. Então, eu quero agradecer novamente. Agradecemos ao senhor plano.